Alô, alô, cidade! A notícia mais perto de você. Agora a gente muda de assunto, fala do hipismo. De férias na casa do pai, o tetracampeão brasileiro Francisco Musa, que é de três corações, até tenta relaxar, mas não consegue ficar longe de uma pista. A nossa equipe foi até campanha para bater um papo com ele e falar sobre o futuro, acompanhar um dia de folga. Francisco Musa até tenta relaxar, mas não consegue ficar longe de uma pista. A conquista do tetracampeonato foi no dia 13 de dezembro do ano passado. Das nove etapas disputadas ao longo de 2014, Francisco venceu duas e esteve entre os cinco primeiros nas outras. Foi a primeira vez que o campeonato valorizou a consistência. Deu um dinamismo maior aí. Antigamente tinha dois campeões brasileiros, hoje em dia a gente só tem um. Então a mídia, o patrocinador, tudo fica voltado só para um campeonato só. Acho que deu uma melhoria no marketing aí do hipismo. Só que o descanso está no final. Nessa semana, Francisco começa a se preparar para o campeonato brasileiro e o pan-americano. A conquista do tetracampeonato chamou a atenção da Confederação Brasileira de Hipismo, que convidou Francisco para participar da seletiva do pan-americano, em Toronto, no Canadá. Oito cavaleiros vão participar da seletiva, mas apenas cinco serão escolhidos. O espetáculo está muito bom. Os cavalos terminaram o ano aí muito bem, né? Terminaram saltando bem, classificando. Tanto que eu fui... Se meu nome saiu na lista dos oito aí, é agora voltar a fazer uma boa preparação no começo do ano agora, para eles estarem em forma aí para as seletivas e tentar manter a mesma média do ano passado de resultados. Francisco começou a cavalgar ainda criança. O primeiro treinador dele foi o pai, instrutor de montaria há mais de 40 anos. A equitação é paixão, ela é paixão. E isso já vem de família, meu pai de cavalaria, meus filhos, todos os três montam. Eu todos os três, eu trouxe para a equitação, porque eu tive os benefícios que a equitação traz, então eu trouxe os filhos para montar. Depois de quatro títulos nacionais, seu Antônio sabe que tudo valeu a pena. É a realização do sonho, né? Não deu, para mim, deu para o filho. Seu Antônio continua com as aulas de montaria e tem alunos como o Rafaela, que já decidiu, quer ser uma amazona. Quando eu crescer, eu penso em participar de Olimpíadas, saltar para fora do país e ganhar um bastante próximo. É, e o Francisco Musa é mais uma das esperanças aqui do sul de Minas no esporte. A gente vai estar de olho nele. Boa sorte durante o ano. Alô, alô, cidade, a notícia mais perto de você.